Você já sabe o que é o Azure DevOps? Já ouviu falar desse cara? Já trabalhou com ele em algum momento? Talvez você conheça ele por outros nomes, como TFS, VSTS, VSO, mas saibam que basicamente são todos a mesma coisa, tá? E o intuito desse vídeo é começar a mostrar pra vocês um pouquinho de como é que esse cara funciona, como é que você pode trabalhar com o Azure DevOps, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de, eu acho que quatro vídeos, onde vocês vão aprender os primeiros passos com o Azure DevOps, tá? Essa série já existe aqui no meu canal, tá? Ela foi feita há dois anos atrás com o nome de Primeiros Passos com VSTS, ou Visual Studio Team Service, que era o antigo nome da plataforma, tá? Ele foi um vídeo, ou melhor, essa foi uma série muito bem vista aqui no canal, muitos de vocês gostaram e assistem ainda até hoje, né? Mas, convenhamos, ele tá meio defasado, desatualizado. O que me traz a criar essa nova versão pra vocês. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou MVP Microsoft, e tô aqui hoje, mais uma vez, pra falar sobre Azure DevOps, né? E assim como eu falei com vocês lá no começo do vídeo, essa é o início de uma série de quatro vídeos, onde vocês vão aprender os primeiros passos com o Azure DevOps, tá? Essa série, ela não é nada avançada, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes de como funciona o Azure DevOps, mas, pra você que ainda não conhece nada sobre a plataforma, ela vai ser bem útil pra vocês, acredito nisso. Até porque a série anterior, que eu gravei há uns dois anos atrás, falando dos primeiros passos, tá? Eu vou deixar a playlist aqui no topo da tela, caso você esteja curioso e queira assisti-la, onde você consegue, de fato, aprender. Você pode ver até que o número de visualizações dessa lista é razoavelmente grande, né? Então, ele tem ajudado muita gente. E eu quero atualizar pra vocês nessa nova versão, tá? Mas, assim, como eu comentei, o nível dessa série, ela não é tão avançada. Ela vai ficar ali no básico, vai te dar os primeiros passos, o caminho das pedras, pra que você possa ir mais a fundo se você começar a estudar, pesquisar, como funciona, sair testando, brincando com as coisas. Daí você vai a fundo. Mas, com essa série, você vai conseguir mesmo, é, dar os passos iniciais aí, começar a engatinhar com o Azure DevOps, tá? E pra você que quer, você vai ver essa série, vai curtir o Azure DevOps, e vai querer se aprimorar mais, aprimorar mais os seus conhecimentos na plataforma, atendendo, de fato, a parte de segurança, configuração, gerenciamento e tudo mais que a plataforma tenha a oferecer, eu tenho um treinamento, tá? Pra isso. Eu montei um treinamento 100% online, que eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, e um cupomzinho de desconto pra vocês também, tá? Então, nesse treinamento, ele foi dividido em 16 módulos, onde ele aborda, basicamente, tudo sobre o Azure DevOps, tá? Ele vai abordar essas coisas dessa série? Vai. Vai abordar também, tá? Talvez de uma maneira um pouco diferente, mas também vai abordar esse mesmo conteúdo, tá? De uma maneira um pouquinho distinta, como eu falei, mas vai abordar também, porque é necessário ter esse conteúdo num treinamento, principalmente se você nunca viu meus vídeos do meu canal. Na estrutura do treinamento, eu preciso mostrar toda essa parte mais básica também, tá? Então, o treinamento, ele custa, hoje, 500 reais, mas eu tô deixando um cupomzinho de desconto com desconto especial pra vocês. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que eu acho que vocês vão gostar do desconto desse treinamento, tá? Agora, vamos pra parte que nos interessa de fato, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Azure DevOps, mas só mais um detalhezinho, né? Pra gente começar mesmo, aí que eu já tava me esquecendo. Você provavelmente não tá inscrito no canal ainda, não é? Provavelmente você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, porque tá começando a trabalhar com o Azure DevOps, então já desce a tela aqui, clica no botãozinho de se inscrever, já clica no joinha, pra gente saber que vocês estão gostando, que querem mais conteúdo sobre o Azure DevOps aqui no canal, tá? E se você tá caindo aqui de primeira viagem, assista os demais vídeos do canal, tá? Tem muita coisa aí, tem pelo menos dois anos de conteúdo só sobre DevOps, sobre o Azure DevOps, tá? Algumas coisas vão estar chamadas de Azure Routine Service, que é o nome antigo, mas é só conteúdo sobre a plataforma aí, tá? O que a gente vai falar nesse primeiro vídeo da série? Pra começar, o que é o Azure DevOps e como é que você cria uma conta e seu primeiro repositório no Azure DevOps, tá? É bem basiquinho, eu sei, mas pra você que nunca viu o que é o Azure DevOps, esse vídeo aí talvez seja muito útil pra você, tá? Bom, o Azure DevOps, como o próprio nome sugere, é a plataforma de DevOps da Microsoft, tá? Uma plataforma bem completa aí pra você trabalhar no seu cenário de DevOps hoje. O que que tem dentro dessa plataforma? A um nível bem macro é a parte de repositórios, a parte de gestão de work items, gerenciamento ágil, a parte de pipelines de CI e CD, a parte de testes e gerenciamento de pacotes, tá legal? E cada uma dessas partes, cada uma dessas divisões tem seu próprio nome. A parte de repositórios chama Azure Repos, a parte de pipelines chama Azure Pipelines, é meio óbvio, a parte de testes é Azure Testes, a parte de testes é Azure Test Plans, melhor dizendo, a parte de backlogs é Azure Boards, e a parte de pacote, gerenciamento de pacotes no GET, NPM, Maven, é Azure Artifacts, tá? E tudo isso se integra numa única plataforma totalmente integrada pra que você possa ter de uma maneira fácil, ágil e facilmente gerenciável todo o seu cenário de DevOps na palma da sua mão, tá? Então aqui dentro você pode criar o seu repositório Git, você pode ter os seus backlogs aqui dentro, você pode ter seus CI, seu CD, ter seus testes e ter também toda a gestão do seu pacote de maneira privada e tudo isso integrado, amarrado, onde você pode ter uma rastreabilidade bem fácil de tudo isso que você vai estar fazendo, tá? Principalmente se você tiver vínculos com o Azure Boards aqui dentro, tá? O Azure DevOps não é uma plataforma nova, não é uma ferramenta nova, ela já tá aí no mercado aos seus bons anos, né? Ela surgiu há muitos e muitos anos atrás, eu nem sonhava em trabalhar com desenvolvimento, eu acho que eu nem sonhava em trabalhar nessa época ainda, mas ela surgiu com o nome de Team Foundation Server, tá? Era a versão on-premises da ferramenta, você instalava no seu servidor, instalava não, porque ela ainda existe, só evoluiu, né? Você instala no seu servidor e você podia trabalhar com ela lá dentro. Só que lá atrás, obviamente, não tinha tudo isso que tem hoje, né? Ela surgiu com a parte de inscrição de código-fonte, com o Team Foundation Version Control, um protocolo próprio, que ainda também existe na ferramenta até hoje, se você quiser utilizá-la, embora esteja mais no modo legado da coisa. E, com o decorrer dos anos, ela foi evoluindo, foi agregando mais coisa, chegou a parte de gestão de atividades, com o tempo chegou a parte de build, com o tempo eles compraram o in-release e trouxeram a parte de CISD, a parte de deployment contínuo também. E, depois, a plataforma veio para a nuvem, com o nome de VSO, Visual Studio Online. E eles viram que isso deu muito certo e evoluíram um pouco mais a ferramenta, começaram a trazer mais novidades para ela e transformaram ela no Visual Studio Team Services, tá? Mas, o nome Visual Studio Team Services nunca foi um dos melhores nomes para a plataforma, tá? Embora ela tivesse toda aquela integração, todo aquele stack ali dentro, fosse muito útil, o nome Visual Studio travava muita coisa. Por quê? Porque o Azure DevOps hoje, que era o VSTS há algum tempo atrás, ele não funciona só para plataformas Microsoft, tecnologias Microsoft, como o nome anterior sugeriria. VSTS, o Visual Studio Team Service, dava a impressão de que ele só funcionava com projetos vinculados ao Visual Studio e, consequentemente, só com .NET. Mas não é esse o caso. Já desde o VSTS há um bom tempo aí, a Microsoft trouxe milhares de vínculos aí, suportes para diversas outras tecnologias, diversas outras plataformas. E como você pode usar, por exemplo, o repositório Git dentro do seu VSTS e hoje do seu Azure DevOps, não importa a linguagem do seu projeto. Você tem integrações com Java, com PHP, COBOL, se quiser, com .NET, com o que for. Não tem problema a linguagem. Qualquer linguagem você pode trazer para o repositório aqui. E, consequentemente, é Git. Não importa se você está trabalhando com Windows, com Visual Studio, com Linux, com Mac, com NetBeans, o que você está usando para desenvolver e que você está usando como sistema operacional. É Git. Funciona a viairinha de comando, você pode instalar no seu terminal, você pode instalar no seu CMD. Enfim, isso aí já trouxe um leque bem grande para o que a gente pode fazer. E também, toda a parte de CI e CD, ela não é vinculada apenas à .NET. Hoje, você pode ter projetos Java, buildando projetos Android, projetos iOS. Inclusive, no cenário de CI, o projeto de build, nós temos agentes já nativos. Isso que a própria plataforma já fornece para a gente. agentes de compilação em Windows, em Linux e em Mac. Então, vocês têm esses três tipos de sistema operacional já disponível. E o mesmo se você precisar usar um agente privado. Você pode instalar na sua máquina Windows, na sua máquina Linux, na sua máquina Mac. Beleza? Então, não tem esse tipo de trava. Inclusive, até mesmo, como eu já estava esquecendo, para o processo de CD, a parte de deployment. Você, no seu processo de deployment, não precisa ficar amarrado apenas a cenários do Microsoft, como o Azure. Você pode fazer deploy em ambientes on-premises, pode fazer deploy no Azure, que é a parte mais óbvia, já que é da Microsoft. Assim como você pode fazer deploy via FTP, você pode fazer deploy na AWS, no Google Cloud, independente de onde estiver. E, como eu falei, o nome Visual Studio não ajudava muito nisso. Quando você chegava para falar sobre o VSTS em uma equipe inteiramente Java, não tinha tanto interesse do time para isso. Ou tanto interesse da empresa quando você falava de VSTS em uma empresa que só tinha Java na equipe. Mas, a Microsoft viu um pouco disso e decidiu mudar o nome da plataforma para ver se isso ajudava um pouco mais e algumas outras mudanças surgiram. Eu tenho um vídeo sobre todas as mudanças aqui no canal. O link está aqui no topo do vídeo, no topo aqui da tela. Vocês podem clicar e assistir falando sobre todas as mudanças. Mas, o nome mudou de VSTS, Visual Studio Team Service, para Azure DevOps, para que pudesse tentar quebrar um pouco esse paradigma de que só funcionava com Visual Studio, só funcionava com .NET. E também trouxe algumas outras mudanças de paradigma na plataforma. O VSTS sempre foi uma plataforma altamente integrada. Tudo isso que eu falei para vocês de repositórios, pipelines, backlogs, artefatos e testes, sempre foi uma grande caixa integrada, amarrada, muito bem amarrada por sinal, para te entregar muito valor no seu cenário, no seu dia a dia. Mas agora, a Microsoft viu que talvez isso não faça mais tanto sentido assim. A plataforma continua essa grande amarração, bonitinha, essa integração toda que vai te entregar valor, da melhor maneira como ela sempre entregou. mas você não precisa mais ficar obrigado a trabalhar com a plataforma toda. Você pode escolher as partes que você mais quer usar. Se quer usar o pipeline, se quer usar o seu repositório, se quer usar só os boards, se quer usar só os artefatos. Enfim, você pode escolher o que mais lhe agrada. Então, vamos para a parte que nos interessa aqui hoje. No vídeo de hoje, a gente vai criar a nossa conta no Azure DevOps e vamos, então, criar também o nosso primeiro repositório. Quando a gente criar a nossa conta, consequentemente, vai ser criado um repositório de maneira automática, mas nós vamos criar mais um para que vocês possam ver como é. Beleza? Então, vamos aqui agora para a tela do nosso computador. Eu estou na tela inicial do Azure DevOps. A URL aqui é meio chatinha, mas você pode chegar nela dessa maneira aqui. dev.azuri.com Dá um Enter e ela vai te redirecionar para esse carinha aqui. Se você não tiver autenticado, tá? Se você já tiver autenticado, ele vai te direcionar para uma de suas contas. Beleza? Então, nessa tela que nós estamos aqui, ele fala para a gente o que é o Azure DevOps e tem esse Start Free. Nós vamos aqui, Start Free. Ele vai pedir a autenticação. Eu vou logar na minha conta. Vocês logam na de vocês. Opa, já entrou. Bom, como eu já entrei na minha conta, porque eu já existo aqui, né? Eu vou aqui em New Organization. Mas para vocês, caso não tivesse nada, tá? Ele ia cair direto nessa telinha aqui para vocês, porque seria a tela de uma nova organização. E aqui, o que você faz? Você dá o nome para a sua organização. Eu vou escolher demo série vídeo 2, porque a demo 1 foi o vídeo que eu usei nos últimos dois anos. Eu vou criar uma nova série, já que mudou a URL e mudou tudo mais. Então, a URL da sua conta vai ser dev.azuri.com.br. No meu caso aqui, demo série vídeo 2. Vocês coloquem a URL de vocês, já que essa não vai estar disponível. E você pode escolher também, onde seus projetos vão estar hosteados. Você pode escolher em qualquer um dos data centers, tá? Eu vou de Brasil South mesmo, que é melhor. A latência vai ser menor aqui. E ele está criando a conta para a gente. Não demora muito, tá? Ponto bacana e importante de se falar sobre o Azure DevOps, que eu já estava esquecendo também. Ele tem atualizações constantes, tá? Enquanto na versão on-premises, a gente depende da Microsoft liberar um ISO de instalação a cada X meses, para a gente vir no nosso servidor e instalar. No Azure DevOps, não. A cada três semanas, a Microsoft lança atualizações novas e de maneira transparente para a gente. A gente nem sente essas atualizações sendo executadas. Tá legal? Então, o que a gente faz aqui agora? Até o nosso projeto já foi criado. A nossa conta. Ele está falando para a gente criar agora um projeto, para começar. Então, aqui nós temos o nome do projeto. Projeto 1, que eu vou colocar. E aqui nós temos algumas opções. Eu quero utilizar ele como público. ou quero utilizar ele como privado. Qual a diferença? Público vai ficar estilo GitHub hoje, sabe? Você cria um repositório e todo mundo consegue acessar. Bom, ele vai ficar público, mas com limitações. Mas, enfim, o seu repositório vai ficar público e vão conseguir acompanhar também o seu CI e CD, mas sem nenhum tipo de edição e alteração. Tá legal? Eu vou criar privado mesmo. Vou aqui, create project. Ele vai levar um tempinho aqui para criar. Coisa rápida. Já está bonitinho para a gente. Esse é o nosso dashboard, tá vendo? Então, nós temos aqui agora dev.azuri.com. Então, temos série vídeo 2, projeto 1. Então, aqui, vamos na parte de repositórios, ver o que tem aqui. Já temos um repositório chamado projeto 1, tá? E ele já ensina a gente a clonar, enviar dados, importar. Enfim, depois eu vou subir um código aqui para a gente poder trabalhar nos próximos vídeos, tá? Mas vamos criar o próximo repositório aqui para vocês verem como é. Eu clico aqui no repositório, nessa abinha aqui. Ele vai em new repository. E eu posso vir aqui e colocar sample repo. E eu posso já adicionar um readme, um gitignore. Tudo bonitinho aqui para a gente, tá? E ele vai liberar um novo repositório para a gente. Estão vendo? E é só a gente começar a trabalhar com esse repositório também. Ponto bacana disso aqui. A conta é privada, tá? Ela é gratuita para até 5 developers. E esses repositórios que eu estou criando, eles são ilimitados nesse modelo também, tá? Então, se você tem uma conta gratuita com 5 desenvolvedores no seu time, você não vai pagar basicamente nada para usar. Você vai ter gastos aí no processo de CI e CD se você exceder as cotas gratuitas e você quiser continuar usando. Mas a parte de repositórios são ilimitados no projeto privado. Então, se sua empresa aí é pequena, tem só 5 devs, mas vocês estão atendendo diversos clientes e tem muitos repositórios, não se preocupem. Não tem limitação de repositório aqui dentro e nenhum custo extra por isso, tá? Vocês podem criar quantos repositórios forem necessários, beleza? Então, bom, o vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Queria falar um pouquinho sobre o que é o Azure DevOps, sobre como você cria a sua conta, como você cria um repositório Git. Espero que tenham entendido, que tenham ajudado e gostado, né? E espero ver vocês aí nos próximos vídeos dessa série também, tá legal? Mais uma vez, se você ainda não está inscrito no canal, desce a tela, se inscreve, clica no sininho, dá joinha e pode deixar suas dúvidas e comentários aí também na descrição do vídeo. Tá legal? Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Aquele abraço.